Fernando é rico e boa pinta, tem uma noiva, mas continua sendo um garanhão. Diante da sua beleza, esse lugar vira uma porcaria. Tudo muda quando ele conhece alguém fora dos padrões. Como é que você pode ter uma secretária feia aqui na empresa? Uma feia que vai lhe mostrar outras belezas da vida. Você é a mulher que eu preciso. A feia mais bela. De volta nesta segunda, cinco e meia da tarde, no SBT. A feia mais bela.